Dia 9, antes de tentar mudar o mundo, mude você, sua relação com você mesma. Dia 10 favorável para todos os signos, poderemos nos sentir confusos, ansiosos, falta de clareza aqui na cabeça. Faça um escaldapés com folhas de manga para abrir o otimismo. Na numerologia, nós temos o 9, que mostra um pouco de isolamento, saída estratégica, frieza. A cor é branca, o aroma é cedro. Hoje o anjo do diário é o Deus revelador. Horário bom do dia, 15 às 15 e 20. Salmo 144, a pedra é teu paz e o banho é pinho. Hoje é o dia do forno de óleo, que eu estou precisando. Dia de San Juan Diego, festa da Virgem de Guadalupe no México. Número da sorte, 14. Coloque em sua casa uma oração para a Virgem de Guadalupe. Que tal esta? Perfeição sempre virgem, Santa Maria, Mãe de verdadeiro Deus, por quem se vive. Tu que na verdade é nossa Mãe, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nossas tristezas e pranto. Cura nossas penas e misérias. Mãe, nos acolhe no aconchego do teu manto e no carinho dos teus braços. Que nada que nos aflija fique no nosso coração. Mostra, Mãe, o teu amado filho cuidando da gente para a salvação do mundo. Santíssima Virgem de Guadalupe, faz o mensageiro da palavra da vontade de Deus. Amém. Decreto. Eu sou a mudança necessária na minha vida. Mudar, mudar, mudar. Beijo.